Oração para eliminar o pessimismo Neste momento sagrado, libero todas as sombras do pessimismo que se alojaram em minha mente e espírito Deixo para trás as correntes que me mantinham cativa ao medo e à desesperança Com a força dos céus e a coragem dos bravos Eu escolho transcender o negativismo que obscurece minha visão da verdade Que a paz interior flua como um rio calmo em meu ser Lavando todas as dúvidas e incertezas Com as asas da gratidão e aceitação Levanto o voo para um horizonte de possibilidades inexploradas Eu me conecto com a essência da existência Reconhecendo que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e aprendizado Com confiança e determinação Enfrento os obstáculos que surgem no caminho Sabendo que carrego em meu âmago a força necessária para superá-los Que minha mente seja uma morada de pensamentos positivos e inspiradores Cultivando a fé inabalável no poder do amor e da esperança Que minha alma irradie uma luz que dissipe as trevas ao meu redor Tocando aqueles que cruzam meu caminho com esperança e compaixão Eu me perdoo por qualquer erro do passado E me abraço com carinho e aceitação Pois sei que sou uma obra em constante evolução Com gratidão sou grata pelas lições que a vida me oferece E pelo crescimento que elas proporcionam Que o otimismo seja meu guia Alicerçado na certeza de que mesmo diante das tempestades Há um sol brilhante que sempre renasce E assim sigo em direção a um futuro cheio de potencial e significado Irradiando alegria, amor e esperança por onde quer que eu vá Que esta oração, enraizada no mais profundo do meu ser Se eleve ao universo como uma prece sincera E alcance os corações dos que buscam o despertar espiritual Em harmonia com a vontade maior do cosmo Assim é Gratidão minha querida centelha divina pela companhia até aqui Eu amo você Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário Gratidão Gratidão